Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, é isso aí, hoje é quinta-feira, dia doze de maio de dois mil e vinte e dois, a partir de agora o Nilson Araújo interagindo aqui junto com você através do nosso WhatsApp que é o 997824426, compartilhem aqui o nosso programa de hoje, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Isso aí ó, então vamos pra frente que atrás tá cheio de gente e eu já começo aqui falando da paralisação que teve ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste do transporte público municipal, pois é, desde as quatro horas da manhã os ônibus não saíram da garagem da nova via que fica ali no distrito industrial de Santa Bárbara do Oeste e o motivo, reivindicações trabalhistas, né, manutenção aí no transporte público, denúncias de pneu careca, né, a cesta básica de péssima qualidade, reajuste salarial, né, esse mês de maio que já era pra ter dado e outras coisitas mais, né, então ontem os barbarenses ficaram sem o transporte público até a uma hora da tarde, após a uma da tarde houve aí uma negociação entre sindicato e também a nova via e o presidente do sindicato falou aqui com a nossa reportagem, o presidente é o Claudemir Cruz, põe no ar. Segurança para os trabalhadores, é por aí? Sim, reivindicação é o acordo coletivo da categoria, entendeu? A cesta básica se voltar a ser fornecida, mas uma cesta básica de qualidade, não essa cesta básica com o produto estragado que até rato foi encontrado dentro da cesta básica, condições de trabalho com pneus novos, todas as condições de trabalho do veículo, condições, diga, para o motorista e para a população e demais benefícios aí garantido a toda a categoria, a todos os trabalhadores, sendo acordado tudo isso daí, vai ser colocado em votação e eu tenho certeza a empresa atendendo o transporte voltará a rodar 100%. Então tá aí, né? Então ontem à tarde, a uma hora e dez minutos, aproximadamente os ônibus, né? O transporte público já voltou a operar em Santa Bárbara do Oeste. Olha, e falando de transporte público, né? Nós sabemos aí que a prefeitura lá de Americana, inclusive falando da San Cetur, onde o americanense hoje paga R$ 4,70 pela passagem, mas só que eles pediram um aumento, né? Para R$ 10,24. Então olha aí, um cenário de altas sucessivas no combustível, que está aí para todo mundo ver. E o último foi o diesel, né? Que desde a semana passada teve um aumento aí de 8,87%. E a empresa San Cetur, que opera o transporte coletivo de Americana, solicitou que o aumento, né? Da tarifa de R$ 4,70 para R$ 10,24. Caramba, hein? É muita coisa. Eu sei que o preço do combustível e do diesel está alto, mas mais de 100%, hein? Inclusive a empresa diz que esse reajuste estava previsto aí para o contrato. Olha aí, então já como se não bastasse o subsídio que a prefeitura paga, né? De Americana, de R$ 150 mil por mês. R$ 150 mil por mês. É, olha aí. E infelizmente a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco, né? Quem que é o lado mais fraco da história? A população, né? A população, porque olha aí, é R$ 10,00 de R$ 4,70 para R$ 10,24 é só Deus nos acuda, né meu filho, hein? Só no nosso, como diz aí o meu amigo Luiz da Atena, né? É, a empresa disse que vai à justiça, viu? É, a empresa disse que vai à justiça para rever essa situação. Olha, lamentavelmente ontem aconteceu um acidente, foi por volta das 18 horas, né? Foi um acidente, é, um veículo que acabou sendo atingido por um caminhão. Esse veículo vinha de Nova Odessa, era um grupo de amigos, né? De jovens, de adolescentes, eles estavam em Nova Odessa e me parece que a vítima, a vítima fatal, é, ele teria ido lá em Nova Odessa fazer um teste, né? De, de futebol. Morador aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Conjunto dos Trabalhadores. Olha esse rapaz aí, ó, estudava ali no, no Emílio Romi, não é isso? Emílio Romi, olha só o estado que ficou o, o carro, né? Isso mesmo, olha, inclusive a escola estadual comendador Emílio Romi, aqui de Santa Bárbara do Oeste, prestou uma homenagem a Alexandre Penteado, 16 anos, hein? 16 anos morreu, ficou preso nas ferragens, é, é triste, né? Lamentável, a gente fica, olha, o risco, né? Das, das estradas, onde choveu muito, né? Choveu muito ontem. Olha o estado que tava, né? Causou o congestionamento, né? Estava ele e mais alguns, os que tinham mais quatro jovens, né? Tinha o, ele era menor de idade, tinha mais três menores e o, e um de 28 anos que era o motorista, né? O motorista, é, do, do carro de passeio. O caminhão, é, perdeu o controle, não tem defensa metálica e nem barra, né? De, aquela barra de contenção, de divisão entre as pistas, né? Não tem, né? Ali, né? É o trecho perto da, 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 da acessa ali a avenida Iacanga, né? Isso, é bem ali que aconteceu o acidente, né? No, que é, o KM 127, é isso? É um três, um? Olha, é do KM 131 e o caminhão bateu, né? No, 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 no veículo. Olha o rapaz, essa foto é tirada aqui no centro, né? Santa Bárbara, né? Foi tirada aí, reprodução das redes sociais. O corpo de bombeiros, o resgate esteve presente, polícia militar, rodoviária. Caramba, hein, meu? Caramba, que, que tragédia, a mãe, os pais desse rapaz aí, não? É, mas olha, obrigado aí a todos vocês que acompanham aqui o Jornal da TV, ESP Notícias, o nosso programa vai chegando, vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais uma edição, tá bom? Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo, valeu! Tchau, meu povo, valeu!